. 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 Pode subir! Pode! Chama ela! Tia! Tia Vânia! Tia! Deixa ela deixar ela para a gente fazer o automático. Oi! Oi Vânia! Por favor desça! Segura que ela vai desmaiar! Calma tia! Vem! Acende a luz aí! Trouxe o vinho para nós virou aí! Tá vendo? Vem! Tá cheirosa! Vem pra cá! Vem! 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 Nunca que sonhava? Que bom! Assim que não é e gosta! Vem! Apresenta aqui a galera! Quem que é a galera? Vem! Respira! Vem! Seu esposo Marcos! Seu esposo Marcos! Eu que escuto todos os dias! Você que aguenta aqui, né? Eu também! E as minhas filhas! E as minhas filhas! E as minhas filhas! E as minhas filhas! Desde Carlos, meu filho! Beleza Carlos! Minha cunhada Tânia! E o 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 Tânia! E a minha sogra! A sogra foi a primeira abraçada! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! A sogra foi a primeira! Foi a primeira! Que recebeu! Na verdade foi a Yasmin, né? E as minhas filhas! Você está bem? Alguém traz uma água! Eu vou pegar um pouco de água! Eu vou pegar a água! Eu vou pegar! Vai dar uma volta! Olha a tempo para você chegar lá! Na escola! Ah! Estava na escola! Estava fazendo sublutivo! Ah! Estava fazendo sublutivo! Estava fazendo sublutivo! Estava fazendo sublutivo! Ah! Que linda! Que linda! Que linda! Então ó! Vamos fazer o seguinte! Senta aqui! Respira fundo! Pega uma água com açúcar! Pode pegar uma água com açúcar lá? É com açúcar? Melhor com açúcar! É com açúcar! Melhor com açúcar! Poxa! Você está comendo! Dá um pouquinho! Quero me avisar! Pode me arrumar um pouquinho! Você está comendo! Pode me arrumar um pouquinho! Não! Pode me arrumar um pouquinho! Canção! Pode me arrumar um pouquinho!